A juventude socialista, meus amigos, mais uma vez demonstrando que é o PS a alternativa ao PS, a juventude socialista, pela voz do seu secretário-geral, olhou para o país e formulou um desejo. É um dos nossos maiores desejos para 2024. Se trata-se do presidente de uma juventude partidária, por isso qual será? Saúde, educação, habitação para os jovens que estão em casa dos pais, estão a ver em casa dos pais, não têm emprego, têm salários baixos, têm dificuldade em constituir família. Por amor de Deus, presidente da JTS, diz-me qual é o desejo para 2024. Vamos saber. É um dos nossos maiores desejos para 2024. Legalizar uma planta. É planta da cannabis ou do cânion. Quando ele disse legalizar uma planta, eu pensei, deve ser a planta de uma casa. Deve ser, é pá, os jovens querem ter uma casa. É uma chatice legalizar a planta. Não sei o quê, a câmara não me deixa e tal, vamos viabilizar isso. Não, não, é a cannabis. É a cannabis. E atenção, tem razão, porque há duas maneiras de nós abordarmos o nosso país. Uma é resolver os problemas graves do país. Outra é legalizar uma coisa que nos ajuda a suportar a governação do PS. Não sei o quê das urgências. Não sei o quê das urgências.